A Sanepar informa que nesta sexta-feira, um rompimento de rede provocado pela obra de duplicação da Avenida Saoel Quinde afetou a distribuição de água nos bairros Jardim São Jorge, Novo Horizonte e Jequitibá, em Londrina. Ainda por causa do rompimento, alguns bairros da Zona Norte podem perceber oscilação na pressão da água. A companhia informou que os técnicos já trabalham no conserto da tubulação e, consequentemente, na normalização do abastecimento previsto para o fim da noite. Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa d'água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, cada imóvel deve ter caixa d'água com capacidade para atender às necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. O serviço de atendimento ao cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800-200-015. Ao ligar, tem em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Repórter João Gabriel Rodrigues